Esse grupo de fiéis caminha pelo cenário seco e quente típico dessa época do ano. O caminho é longo, são 25 quilômetros. Quando eles saíram do município de São Félix, ainda estava escuro. Eram três horas da madrugada, mas aqui ninguém reclama. Todo mundo é movido pela gratidão das graças alcançadas. O senhor está vindo de São Félix? Isso, estou vindo pagar uma promessa já faz bastante ano que eu venho. Fui uma promessa para minha esposa, que ela não estava bem de saúde. E hoje aqui eu vou levando minha cachorrinha também, que ela teve uns problemas e me apeguei com a Divina Santa Cruz. Se ela conseguir sobreviver do problema, ela ia fazer a caminhada junto comigo. E nós estamos aqui chegando próximo à Terra Santa. E fé em Deus vai dar tudo certo. E essa promessa você está fazendo só esse ano ou já vem fazendo há algum tempo? Já tem a quantidade de anos, eu não lembro, mas já tem mais de 10 anos que eu já venho fazendo essa caminhada. Junto com os amigos e outros também que estão vindo também para pagar a promessa. E aí a gente se junta e a gente vem. E essa fé une milhares de pessoas de várias regiões do Brasil nos festejos de Santa Cruz dos Milagres. Muitos ficam acomodados nos arredores da igreja, sem nenhum tipo de conforto. Muita gente vem de longe para demonstrar a fé a Santa Cruz dos Milagres. Essa família veio de regeneração a 280 quilômetros. E olha só, acampados numa árvore seca e com lona. Deve ser bastante quente por aqui, não é? Muito, bastante seco mesmo. E como é passar quatro dias aqui? É muito bom que nós venhamos em busca da fé, da oração e em busca de milagres e a chuva no sertão. Do alto se vê uma vegetação castigada pela seca que traz elevadas temperaturas. Mesmo assim, é no meio dessa paisagem que necessidades básicas dos romeiros são feitas, inclusive as refeições. E o almoço é feito aqui mesmo, no meio do tempo. O que vai ter hoje aqui no cardápio? Vai ter um baiãozinho de dois. Hum, cozidão, né? Dá para todo mundo aqui. Dá para todo mundo. Vamos comer com moderação, porque não pode fazer tanto. Porque as panelas são poucas e muita gente. Então a gente tem que aproveitar. A gente vem mais para rezar, para orar e comer pouco. O silêncio dos fiéis representa anseios e angústias dentro do coração. E as chamas das velas são a luz, esperança de dias melhores. Seja a pé ou de joelhos, o sacrifício é, na verdade, satisfação para os romeiros. Música Esse é um dos momentos mais esperados. Quando a missa termina, todo esse tumulto é provocado com um único objetivo. As pessoas querem chegar aqui, próximo a Santa Cruz, para tocá-la como forma de agradecimento e pedir também a ela novas graças. Eu tocar a cruz. A cruz representa que aquilo é que é não, o ausente presente. A cruz nos lembra nosso Senhor. Traz para nós claramente o maior mistério da humanidade revelado em que um Deus assume a condição humana e permite-se doar, derramar seu sangue para mim os nossos pecados. Daí o porquê é a necessidade do toque consagrado. E para este povo que você vê, que vem ao santuário, eles têm, sem dúvida alguma, esse desejo de estar próximo. Aproximar-se da cruz é como quem seja se aproximar de Deus. É dialogar com o Ser Supremo, aquele que o acredita, aquele que não me abandona. A cruz parece como que seja a última esperança. As coisas não estão dando certo, a dificuldade está grande. Então, vimos ao santuário para apresentar ao Deus que eu acredito, ao Deus que eu confio, a minha própria realidade. É assim que lê os sentimentos deste povo que vem a estas terras tão quentes, tão sofridas, tão simples. A terra da Santa Cruz. Sol, poeira, calor e nada de conforto. Situações complicadas que a razão não sabe explicar, mas que a fé entende muito bem. Certa vez, eu ia descendo aqui, fazendo visita aos romeiros, encontrei um rapaz, até um jovem, proximadamente seus 20 anos, e vinha subindo aqui esta rampa, desde o balão até aqui de joelho, no calçamento. Obviamente, para o olhar da razão, o olhar humano, é algo incompreensível, e até inadmissível para alguns até. Mas, quando comecei, por a missão que eu tenho dada pela igreja, que possa orientar, permutar a tal penitência por outra realidade, toquei o ombro do rapaz e perguntei com ele como é que ele estava. Ele disse, estou muito bem. Padre, tudo bom? Tudo bom. E eu conversando com ele, disse, meu filho, eu tenho autorização dada pela igreja, que possa orientá-lo a fazer uma outra penitência, permutar a tua penitência. Por exemplo, você pode subir caminhando até a igreja, ao chegar lá, rodeia a igreja de joelho, e dê dois cestos de alimento a uma pessoa carente, muito pobre. Ele olhou para mim, com um olhar assim, tão sublime que eu nem o compreendia. Ele dizia, Padre, isso é pouco. Você não sabe o tamanho da graça. Ou seja, diante de tal sentimento, de tal realidade, é mudança em si as palavras, e apenas a fé pode nos explicar. Cada uma dessas pessoas tem pelo menos uma história de superação, cura ou milagre para contar. Gratidão à Santa Cruz, que se reforça a cada ano. Já recebi muitos milagres, mas eu tenho um que sempre fica gravado na minha mente, que é pela minha filha, a Luana, porque ela é uma pessoa que precisa muito de cuidado, de cura, de salvação, de libertação. Quando eu tive a Luana, eu já tinha meus 42 anos de idade. Ela sempre foi uma pessoa problemática. E eu entreguei ela nas mãos da Divina Santa Cruz, e ela curou a minha filha. E hoje, todas as vezes que eu venho aqui na Santa Cruz, eu trago ela, e agradeço a Deus pela sua saúde, pela sua cura, pela sua salvação, e pela sua libertação, e por tudo de bom que Deus fez pela minha filha até agora. E vai continuar fazendo, porque eu confio em Deus e tenho muita fé. E minha fé é muito grande, maior do que tudo na minha vida. O que a Santa Cruz representa para a senhora? Ela apresenta muitas coisas para mim, porque diante dela eu tenho alcançado muitas graças, pelo poder dela, que ela é uma santa muito poderosa. E para mim, até hoje, a minha grande protetora é a Santa Cruz. A gente viu que a senhora e a sua filha vieram vestidas com essa bata branca. Qual o significado? O significado é que eu senti roubendo meu juiz, assim, minha cabeça, e eu pedi a Nossa Senhora para me ajudar, de eu ficar boa. Fiquei, e aí eu estou lutando, e me pago para terminar de pagar para não ser feliz. Seis, sete anos fazendo minha promessa. A senhora veio de onde? Vindo da município da Rolobão, sentamento com um turno. Antes ou depois das missas, os romeiros visitam a fonte milagrosa. Mas, para chegar até lá, eles precisam enfrentar um grande obstáculo. Essa escadaria que possui largos degraus. Aqui em Santa Cruz, é comum os romeiros descerem e subirem essa grande escadaria. Crianças, idosos, e até portadores de deficiência. A coragem é do tamanho da fé dos romeiros. São mais de 140 degraus, num trecho de um quilômetro. Chegando lá embaixo, encontramos a famosa fonte milagrosa. Os mais antigos contam que ela apareceu logo depois do surgimento da Santa Cruz. Foi durante o período mais seco que o atual, e de lá até hoje, ela nunca secou. A água cristalina é disputada pelos fiéis, que para eles, é capaz de fazer maravilhas. Algumas pessoas passam a água da fonte no corpo, lavam a cabeça e até tomam banho. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho esse prazer de molhar a cabeça, que alivia todas as coisas ruins do corpo. Se sente bem? Se sente bem, graças a Deus. Milagre. E assim, os festejos de Santa Cruz dos Milagres se fortalecem. A expectativa e a fé para conquistar graças fazem dessa região um dos locais mais sagrados do Estado, mais católico do Brasil. Santa Cruz é algo inexplicável. É algo especial. Não sei porque Deus marcou este lugar para esta finalidade. O monte na Bíblia é muito significativo. É lugar de encontro com o Senhor. Estamos em um monte. E aqui, marcado por aquele beato, com aquele vaqueiro, tornou-se um lugar místico, marcado verdadeiramente para nossos atos de fé, de encontro com o Senhor. Porque o que é que tem em Santa Cruz para vir tanta gente, como você percebe hoje? Simplesmente a fé. Nós não temos algo para oferecer para o lazer. A nossa estrutura ainda é muito deficitária. Mas, o Romeiro vai se adaptando, vai se adequando a essas realidades. e da sua forma, vai realizando o seu encontro com a graça do Senhor. Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Piedade de nós. Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor, verdade, verdade de nós.